Música Cobertores arrecadados no leilão solidário da campanha do agasalho 2016 foram entregues na central de doações da Defesa Civil em Porto Alegre. O inverno cada dia está se mostrando rigoroso e é importante que as pessoas possam se agasalhar, possam ter esse aconchego que é resultado da doação de quem doa aquelas peças com amor, deu depoimento, esse amor foi multiplicado por muito mais através dos cobertores. A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a GERTE, lançou no Palácio Piratini a 12ª edição do Relatório Social Relativo a 2015. O projeto de doação de mídia gratuita para ações sociais conta com a participação de 261 emissoras. Linhas de crédito do BRDE e do Banrisul serão disponibilizadas para a instalação de empreendimentos voltados à geração de energias eólica, solar, hidráulica, de biomassa, geotérmica e das marés, através de adesão ao programa RS Energias Renováveis. O objetivo do Rio Grande do Sul é passar de um estado importador de energia para um estado exportador de energia. E o RS Energias Renováveis vai nos dar esse estímulo em toda a cadeia. Primeiro no financiamento, na facilitação do licenciamento ambiental, que até então era um grande entrave do estado, de todos os governos, para que a gente possa pegar as diferentes características de cada região do estado e estimular as diferentes matrizes energéticas em cada região, para poder gerar energia, consumir, exportar e também gerar riquezas e desenvolvimento econômico em cada região. A SEASA do Rio Grande do Sul promoveu o primeiro encontro de avaliação do programa Prato para Todos. A iniciativa beneficia atualmente 350 entidades sociais. Não é um programa imposto politicamente, é um programa realmente social. E o social engloba tudo. Amor, espiritualidade, respeito ao próximo e ao menos favorecido. O governador José Ivo Sartori palestrou durante a reunião almoço promovida pelo Grupo de Líderes Empresariais no Rio Grande do Sul. A organização conta com representantes em 12 países. Nós estamos propondo mudanças, com certeza. Que resultem em serviços, que lá adiante, os serviços possam ser mais qualificados e promovam justamente aquilo que todos desejam, o desenvolvimento. O papel nosso é modernizar o estado, para fazer o governo funcionar melhor. Nossa obrigação é entregar um estado melhor, mais ágil, mais moderno. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, sedia de 27 de agosto a 4 de setembro a 39ª Expo Inter. O lançamento da Mostra Agropecuária, uma das maiores da América Latina, ocorreu no restaurante Casa do Gaúcho. A Expo Inter é uma feira que proporciona negócios, conhecimento e uma integração. E os negócios sempre acontecem, seja na área de máquinas e equipamentos agrícolas, na agricultura familiar, na pecuária, nos animais, que são muito importantes e necessários. O conhecimento se dá através dos encontros. São mais de 300 eventos que acontecem simultaneamente dentro dos nove dias da Expo Inter. E a integração entre o campo e a cidade. E a integração entre o campo e a cidade.